E salve salve tibianos, sejam bem vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje... É... não estou feliz. Como já diz na descrição, hoje eu venho falar pra vocês sobre o fim do TibiaCast. Nem sei o que é TibiaCast. Talvez você nem saiba o que é TibiaCast, mas o TibiaCast foi uma grande ferramenta pro Cateroide chegar aonde chegou. Através dessa ferramenta criamos o quadro Programa Tibiano, Red School, Cotocopy, Shirdinho, Se Fudeu... Caralho! Graças a opção de você poder assistir os players jogando em tempo real, ou até mesmo pegar as jogadas que ficam gravadas no site. Isso facilitou e muito pra gente chegar aonde chegou e vocês conhecerem pessoas que conheceram, ou players poder ser reconhecidos no meio de muitas outras pessoas através do TibiaCast. Então o Cateroide cresceu, players cresceram, conhecemos muitas pessoas durante todo esse tempo, pessoas que ficaram marcadas, ícones e tudo mais, através do TibiaCast. E com a última atualização do Tibia, do 10.96 pro 10.97, o TibiaCast parou de atualizar. Então hoje você acessando o site, você não encontra mais ninguém online. Porém o site vai ficar online por dois meses pra você entrar e pegar todas as suas jogadas. Então eu digo pra vocês, todos os nossos quadros que dependiam do TibiaCast tem apenas dois meses de duração. Por um lado é algo triste porque não tem como continuar mais com os quadros Programa Tibiano, Red School e todos os outros que dependem dessa ferramenta. Porém pode ser a porta aberta pra novos quadros, novas aventuras, coisas novas venham a aparecer. Eu faço desse vídeo um agradecimento a essa ilustre ferramenta que tanto ajudou ao canal, que tanto ajudou vocês a sorrir, a contribuir para os vídeos. E com certeza vai fazer uma falta do caralho. Alô, alô, programadores! Cria outro que grave pra nós continuar com o projeto! E vocês ganham dinheiro também! Vai dar acesso free pra gente! Inclusive o TibiaCast liberou acesso free pra todo mundo, todo mundo podia gravar, não precisava mais de prêmio, tava podendo entrar de graça. Também faço desse vídeo um agradecimento a vocês que mandaram as jogadas, a vocês que gravaram algo pensando no Cateroide, pensando em aparecer, pensando em retribuir pro projeto. Muito obrigado por todos que fizeram isso, mas como nada dura para sempre, dessa vez chegou o fim do TibiaCast. Então é isso, o vídeo era só pra anunciar pra vocês mesmo. Corre que vocês tem dois meses pra fazer download das suas jogadas. Acredito que muitos de vocês tenham jogadas salvas e que não queiram perder, né? Então corre lá, passa o vídeo pro seu amigo, se ele tiver jogada lá, pra ele ficar ligado nessa parada. Um forte abraço a todos e até a próxima! Um forte abraço a todos e até a próxima!